Olá, gente querida! Eu sou Virna Santólia, eu sou fotógrafa, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar um trabalho que é capilaridades, fiquei muito feliz de ter sido escolhida. Meu trabalho, ele gira em torno de uma questão de identidade, pertencimento. Eu também faço uma crítica a padrões de beleza hegemônicos que são introjetados aqui nos nossos corpos. Enfim, meus interesses estão sempre entre fotografia, arte e moda. E é daí que vem toda a minha pesquisa.